Olá queridos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. Sou o pastor Samuel Ramos e a meditação para hoje é 1 Coríntios 2, 10. Mas Deus não o revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Há uma grande obra a ser feita para este tempo, e não compreendemos a metade do que o Senhor está disposto a fazer para o seu povo. Falamos sobre a mensagem do primeiro anjo, sobre a mensagem do segundo anjo, e pensamos que temos alguma compreensão da mensagem do terceiro anjo. Mas não devemos estar satisfeitos com o nosso conhecimento atual. Nossas petições, mescladas com fé e contrição, devem ascender a Deus para a compreensão dos mistérios que Ele quer tornar conhecidos aos seus santos. Devemos ter a percepção de que, a menos que sejamos ensinados pelo Espírito Santo, não entenderemos corretamente a Bíblia, pois ela é um livro selado até para os eruditos, que são sábios aos seus próprios olhos. Jesus queria dizer exatamente o que disse quando recomendou que os seus discípulos examinassem as Escrituras. Examinar significa comparar uma passagem com a outra e coisas espirituais com espirituais. Não devemos nos contentar com o conhecimento superficial. Cumpre-nos buscar o tesouro escondido sob a superfície, assim como o mercador procura boas pérolas. Luz, grande luz, será a recompensa do diligente pesquisador da verdade. Muitos há que não exigem esforço das suas faculdades mentais e que não têm experiência em aplicar ao máximo sua capacidade para descobrir o que é a verdade. Não é possível que o Espírito Santo desça sobre nós se não sentirmos nossa necessidade e estivermos mais desejosos do derramamento do Espírito Santo do que estamos agora. Devemos compreender que estamos vivendo no próprio limiar do mundo eterno, que Cristo virá muito em breve e que todo o céu está interessado na obra em andamento com vistas a preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Se já houve um povo que necessitasse atender ao conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia, para que seja zeloso e se arrependa perante Deus, é o povo diante do qual foram expostas as estupendas verdades para este tempo e que não têm vivido à altura dos seus elevados privilégios e responsabilidades. Temos perdido muita coisa por não viver de acordo com a luz das solenes verdades em que professamos crer. Queridos, o que se requer de você e de mim não é somente um conhecimento superficial, teórico, intelectual das verdades reveladas para a igreja de Laodiceia. Deus requer que abracemos a verdade e sejamos santificados por ela. Que Jesus Cristo te dê a paz.